Música Fala galera, tudo bem com vocês? Estou trazendo novamente um tutorial aqui para o canal e hoje eu vou ensinar para vocês como que eu faço para desenhar barba realista utilizando um lápis de cor Então é isso, espero que vocês curtam bastante esse vídeo e vamos lá! Música Vamos utilizar esses materiais Um lápis de escrever HB Um lápis preto Um lápis marrom E por último um lápis canela Ah, também vou utilizar uma caneta de ponta fina Então pessoal, o primeiro passo é utilizar um lápis grafite Um lápis grafite HB Para desenhar a barba aqui do modelo de referência que eu estou utilizando É para fazer esse desenho, eu vou fazendo esses risquinhos de cima para baixo Bem de leve, aqui nessa região da bochecha Aí eu vou completar Corre... Aí eu vou completar desenhando aqui essa parte do queixo também E vou fazer essa parte de cima do bigode E também vou continuar fazendo essa parte de baixo do cavanhaque Essa parte aqui é bem simples, é só para desenhar o modelo da barba para a gente seguir depois na hora que eu vou pintar Então é bem fácil de se fazer Aí prontinho Depois disso eu vou vir com uma borracha E vou dar uma leve apagada nessas marcas Porque a gente vai começar a pintar agora Quando a gente for pintando para não ficar essa marca de grafite embaixo Aí nisso, por cima, quando eu for apagando essas partes Eu vou pintando com um lápis de cor do tom da pele dele Aí vou fazendo aqui também, tipo, pintando esses buraquinhos Que é nessas partes aqui Mostra um pouco da pele Vocês vão entender mais para frente Porque eu deixei esses buraquinhos pintados Aí em seguida eu vou começar pintando com um lápis de cor preto Eu vou fazendo esses risquinhos bem de leve Assim, para desenhar a barba Fazendo risquinho por risquinho Como se eu estivesse fazendo Acelerei aqui um pouco o vídeo Porque senão ia ficar muito demorado Mas aqui, ó Conforme vocês estão vendo aqui no vídeo Eu estou fazendo risquinho por risquinho Quanto mais detalhe você fizer Mais realista vai ficar a barba Aí também faço aqui essa parte de cima Fazendo esses risquinhos aqui também Do cavanhar aqui Depois de ter feito todos esses risquinhos, pessoal Eu vou pegar um lápis de cor marrom Porque agora eu vou fazer uns riscos um pouco mais claro Por cima desses risquinhos pretos que eu fiz Porque como a barba que utilizamos como referência não tem só o tom preto Ela tem o tom castanho, o tom marrom e o tom preto A gente vai fazendo esse degradê Pra que fique mais realista Novamente fazendo risquinho por risquinho Nessas partes que eu pitei por baixo da pele Eu não faço risquinho tão forte E é isso, vamos fazendo Também eu vou misturando Algumas partes que foram mais escuras na barba Eu vou fazendo por cima E eu vou deixar a foto de referência Que eu estou utilizando Caso vocês queiram fazer o mesmo desenho que eu fiz Pra vocês estarem fazendo Aí novamente aqui com o marrom Eu vou pintando aqui essa região Agora essa parte aqui do bigode Também eu vou pintando Sempre fazendo fio por fio Porque quanto mais detalhe a gente fizer Mais realista o desenho vai ficar E aqui nessa parte eu acabei não mostrando o lápis que eu estou utilizando Mas basicamente eu pintei por baixo da barba Com o lápis de cor canela Pra dar esse efeito aqui Que vocês estão vendo De degradê Como se fosse uma leve sombra Embaixo da barba Aqui eu estou completando a barba novamente Com o lápis preto E aqui nessa região de cima Tem tipo uns buraquinhos Aí eu vou pintando Bem fraquinho Aí depois de ter feito tudo isso Vou pegar um lápis de cor 4B E vou passar por cima Fazendo novamente Uns pequenos riscos O lápis 4B ele é bom Porque ele tem um grafite bem forte Então Acaba deixando um aspecto melhor no desenho É fácil também aqui na região do bigode Do cavanhaque Aí agora eu vou pegar uma caneta de ponta fina Pode ser qualquer caneta de ponta fina que vocês tenham Que seja da cor preta E vou reforçar novamente Os fios da parte de baixo aqui da barba Aí nesse eu vou completando as partes que ficaram em branco da barba E vou desenhando por cima Aí conforme vocês podem ver A barba já tá com um formato bem realista E é basicamente assim que eu faço o rosto masculino Quando uma pessoa tem barba Eu uso esse método pra pintar Agora eu vou vincular o lápis canela E eu vou pintar por cima Da onde eu fiz toda a pintura da barba Ó, vou pintando aqui nas laterais do bigode Eu vou pintando por cima pra dar um aspecto de sombra Aqui eu vou pintando aqui essa parte também do cavanhaque Eu vou pintando aqui nessa parte embaixo da boca E isso eu vou completando também aqui a barba Essas laterais aqui dentro Aqui também vou completando o desenho aqui dessa região Aí prontinho pessoal Nossa barba já tá feita E é bem simples de se fazer Não é um tutorial difícil E é só praticar que qualquer um consegue fazer Porque é um tutorial simples e bem fácil Então é isso pessoal Assim ficou o desenho finalizado Ficou bem legal esse tutorial Espero que vocês tenham curtido Tenham aproveitado bastante E se você curtiu esse vídeo Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo Que isso vai me ajudar muito E também se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Valeu pessoal por ter assistido até o final E até o próximo vídeo Tchau